Teus olhos brilham Mas não percebem O que sinto por você Um amor que não se mete Porque só eu amo por nós dois Em cada sonho, em cada voz Tento te mostrar o que é amar Mas você insiste em se afastar Ando por aí, busco a razão Teu coração fechado, é só solidão Os momentos que vivemos, guardo na memória Mas pra você parece que não é história Porque só eu amo por nós dois Em cada sonho, em cada voz Tento te mostrar o que é amar Mas você insiste em se afastar Ando por aí, busco a razão Teu coração fechado, é só solidão Os momentos que vivemos, guardo na memória Mas pra você parece que não é história Porque só eu amo por nós dois Em cada sonho, em cada voz Em cada sonho, em cada voz Tento te mostrar o que é amar Mas você insiste em se afastar Se ao menos pudesse sentir Toda a verdade que tenho a dizer Teus braços em mim, eu quero sentir Mas você não vê o amor que é pra viver Porque só eu amo por nós dois Em cada sonho, em cada voz Em cada sonho, em cada voz Tento te mostrar o que é amar Mas você insiste em se afastar Se um dia você acordar E perceber que eu sou o seu lar Saiba que aqui sempre estarei Amando por nós dois Amando por nós dois E sempre amarei